A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai, me dá isso. Temos que fazer uma festa pra um menino que tem... Só um aninho. Uma festa pra um bebê? Nós nunca fizemos isso. E se nós nos distrairmos? O que devemos dar de presente? Barbie Girls, vamos nos organizar. Vocês vão colocar travesseiros pela loja pra ele não se machucar com nada. Eu vou cuidar do presente. Tenho uma ótima ideia. Baluni Reale! Ele vai adorar esse presente. Nós vamos te chamar de Ted. É melhor a gente fazer um berço caso o bebê precise descansar. Oi! Lola! Nós vamos dar uma festa pra um bebê? Eu pensei se vocês poderiam fazer um berço bem macio pra ele. É claro! E esse ursinho de pelúcia aí? Ah! O nome dele é Ted. Vai ser o presente do bebê. Ele não é fofinho? É! É melhor a Nika não ver isso. Ela é doida por ursinhos de pelúcia. Sério? Tá incrível! Tem tantos travesseiros. Parece uma cama gigante. Que berço lindo! E é tão macio! Vamos colocá-lo ao lado do ursinho de pelúcia. O bebê vai adorar isso. Um ursinho de pelúcia? Onde? Ah! Não! Os travesseiros! Ah! 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 Nika, você não pode brincar com o Ted. Ele é um presente pro bebê. Ah! Mas é tão fofinho. Eu sei. Mas não é pra você. Tá legal. Ah! Agora vamos ter que colocar todos os travesseiros de volta no lugar. Não se preocupe. Vamos nos revezar cuidando do ursinho de pelúcia enquanto arrumamos tudo. Eu vou cuidar da Nika. Ah! 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 Tchau, tchau. Ops. Eu já te avisei, esse ursinho é pro bebê. Ele vai ficar lá até o bebê chegar. Ninguém encosta nele, entenderam? Esse é o bebê. O quê? Ele não parece um bebê pra mim. Mas... Esse um parece um sete. Ai, não. Acho que a festa era pra um garoto de sete anos, não pra um bebê de um aninho. Um bebê? O que vamos fazer, então? Eu te avisei que esse ursinho era pro bebê. Não tem nenhum bebê. Você não precisa do ursinho agora. Não, Teddy. Teddy, meu ursinho. Eu adorei. Barbie Girl, guerra de travesseiro. O que tá acontecendo? Ah, eu tenho que salvar o Teddy. Teddy, aguenta firme. Eu estou indo. Estava tão gostoso. Você quer outro pedaço de bolo? Eu quero! gallery, vim! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.